É uma novinha gostosinha que sempre gostava, para na balada Da onde que é essa novinha? Da rua de cima da praça, pertinho lá da minha casa Chega arrancando o sorriso, esse é o seu artifício Olha aqui com tão lindo, eu não me intimido Verso substantivo no módulo agressivo Pátria amada, protegida, prejudicada Sente o peso das palavras, 4M gig tocando na tua casa 4M gig tocando na tua casa Sente o peso da quadrada, 4M gig tocando na tua casa 4M gig tocando na tua casa Tô gordão de Mac, fumei vários beck Junto com os moleque, sorridente break Tô com as piriguete, no pinão de jet Por aí, por aí Tô gordão de Mac, fumei vários beck Junto com os moleque, sorridente break Tô com as piriguete, no pinão de jet Por aí, 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 por aí Muito bonita e cheia de mar, se tem uma ideia ela dá atenção Só poucos caras que te encaram, porque ela não aceita emoção Essa menina é brava demais, se trocar um papo ela pega visão Ela tem peito, ela é gostosa, mas o que é grande é o seu bundão O seu bundão, o seu bundão Mas o que é grande é o seu bundão O seu bundão, o seu bundão Olha ela quebrando pro malandrão Mas o que é grande é o seu bundão O seu bundão, o seu bundão, o seu bundão Ela te agrada por meus irmãos Ela vai descendo até o chão Ela vai de copo na mão Ela vai descendo até o chão Ela desce e desce pro seu tronco Ela vai descendo até o chão Ela vai de copo na mão Ela vai descendo até o chão Ela vai descendo até o chão Tô com o galdão de mec, fumei vários becs Junto com os moleque, sorridente brec Tô com as piriguete no pião de jet Por aí, por aí, tô guardão de Mac, fumei vários pack Junto com os moleques, sou idade de breque Tô com as periguelas, tô pião de rec Por aí, 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 por aí